Música Olá meus amigos, está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do Plantão Policial O seu programa de notícias aqui pela tela do Correio do Povo Eu abro o programa de hoje para falar dos menores de idade que foram presos ou apreendidos em Guarabirim Durante a manhã de hoje, através de investigações da Polícia Civil Esses menores foram identificados como os mandantes ou os executores do crime Que tirou a vida do jovem Luciano Gonçalves durante o último mês Ele que foi encontrado morto em meio a uma plantação de bananas no bairro Bananal Com dois tiros de calibre 12 Ou melhor, o maior de idade que confessou a autoria do crime Que deu os disparos, já tinha se entregado na semana passada E subiu para o presídio Porém, os dois menores que tinham envolvimento Que levaram o maior de idade lá e que teriam mandado o maior cometer o crime Para assaldar uma dívida Estavam soltos por falta de vagas em um centro de internação Mas essa falta foi suprida na manhã de hoje Quando os mandados de busca e apreensão foram expedidos E os dois menores foram detidos Encaminhados para o centro de internação em Joinville Onde devem permanecer por algum tempo Um tem 16 anos de idade Outro tem 17 Eles já são conhecidos da polícia de Guaramirim São perigosos, de alta periculosidade Inclusive tem um irmão preso no presídio de Jaraguá Pela morte de um outro homem com 30 e poucas facadas Também no mesmo bairro e também abandonado em meio ao Bananal Ou seja, são realmente perigosos E agora estão internados lá em Joinville E tem gente que não toma jeito e que não tem vergonha na cara É o estilo desse cidadão Que virou notícia no plantão policial de hoje Ele tentou realizar o furo de uma motocicleta No estacionamento da Arena Jaraguá Em frente a um batalhão de polícia militar Os policiais receberam a informação De que ele estava em cima de uma moto, uma Honda CBX 250 tentando furtar com uma chave micha Já estragando ali a ignição da moto Aí os policiais foram, detiveram os cidadãos Dá uma foto na lata do cara, né? A boca aberta aí ficou estranha essa foto Não é o melhor ângulo dele, não Aí o que acontece? Acabou sendo detido, encaminhado para a delegacia de polícia Agora eu vou te contar uma coisa O cidadão, além de tudo, estava com uma medalha furtada Ou melhor, estava com uma medalha sem procedência Ninguém sabe de onde veio essa medalha Se foi furtada, se ele conseguiu Mas é uma medalha que só quem tem a comissão técnica vai se investigar Foi encaminhado para a delegacia para os devidos esclarecimentos E olha agora com exclusividade na tela do plantão Você vai acompanhar as imagens do exato momento do acidente Que tirou a vida do capitão do exército brasileiro O Adilson Carvalho de Freitas, de 58 anos E a esposa, a Janete Paula de Freitas, de 57 Eles seguiam pela BR-180 em Corupá Durante o último final de semana Quando foram atingidos por um Celta Com placas de Corupá e lição de União da Vitória Eu quero as imagens que foram cedidas gentilmente pelos meus amigos da Floricultura Gigante Inclusive um abraço especial ao pessoal da Floricultura que sempre nos atende prontamente Você observa aí, o carro vem pela rodovia logo atrás desse veículo que segue sentindo Jaraguá do Sul Quando o Celta se perde, invade a contrabão e colide de frente Dá uma olhada em outro ângulo ali O carro seguindo o Celta faz essa invasão da pista Realmente mais do que comprovada a culpa do condutor do Celta Ele que invadiu a pista, isso é claro O nome dele é Clayton William Grezin, de 22 anos de idade Agora as causas têm que ser investigadas e bate E esse é o aumento exato da colisão fatal Onde os dois acabaram morrendo Os dois condutores do Fiesta, o condutor e a passageira, claro, os dois passageiros Morreram na hora com este grave acidente, com este impacto fatal Perceba que o carro é jogado do outro lado da pista E esse outro escapa por pouco, estava passando e quase também foi atingido Agora tem que ser investigado o seguinte Se o condutor ali, o William, estava sob efeito de álcool Se tinha bebido, o que aconteceu, se perdeu o controle, estourou um pneu Alguma coisa tem que ser apurada Porque não é do nada que alguém invade um acostamento Se perde, invade a pista contrária Ou seja, a pessoa está lá seguindo pela rodovia Daqui a pouco alguém vem, invade a pista, bate de frente e mata E como foi este cara aqui? Poderia ter sido eu, poderia ter sido um outro repórter Meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia Enfim, qualquer um que estava seguindo lá por aquele momento Realmente uma situação bastante complicada Imagens exclusivas que você acompanhou na tela do Correio do Povo Que você está acompanhando E esperamos agora o laudo que vai apurar O que realmente ocorreu Mas triste, trágico, lamentável E agora com as imagens a gente observa como foi este acidente fatal Em Corupa E uma operação conjunta da Polícia Militar de Jaraguá do Sul e de Araquari Prendeu um cidadão suspeito por tráfico de drogas E outras, pelo menos outras seis pessoas Tudo começou com a abordagem de um usuário aqui em Jaraguá do Sul No bairro Trechos do Norte em Jaraguá do Sul Quando a polícia foi na casa do cara E realizar a abordagem do cidadão de 26 anos de idade Encontraram maconha e cocaína com o mesmo Aí, era aquela prensada e pediram Mas de quem que tu compra? Olha, eu compro de um cara de Araquari Um cidadão de 29 anos de idade E a polícia foi até lá em Araquari Onde encontrou na casa do mesmo Com o apoio da polícia de lá 185 gramas de cocaína já embalada Pronta para comercialização 7 gramas de crack 430 gramas de maconha Uma balança de precisão Eletroeletrônicos de profissidência duvidosa E mais R$ 1.500 em dinheiro Todo o material e os envolvidos foram encaminhados para a delegacia Agora vão ter que se explicar para o senhor delegado Parabéns à polícia que tirou mais entorpecente de circulação Ok, acabou mais uma edição do programa Plantão Policial Aqui diariamente no Correio do Povo Para você que nos assiste, meu muito obrigado Estamos aqui em um oferecimento de Companhia do Mármore Para você que quer mármore de granitos de qualidade na sua casa Você tem que passar na Companhia do Mármore Que oferece para você, claro, sempre muita qualidade Muito bom preço E é claro, um atendimento diferenciado Você pode ligar ou fazer um orçamento pelo WhatsApp Meus amigos da Companhia do Mármore Uma boa companhia para fazer aquela pia Para fazer aquela área de festa Para fazer aquela churrasqueira Companhia do Mármore Você quer móveis novos na sua casa No seu ambiente de trabalho Você passa no centro móveis A loja que tem 14 anos de história em Jaraguá do Sul São duas lojas esperando por sua visita Uma no finalzinho da Delia Fischer Outra ali perto da CCA Naquelas redondezas Perto do restaurante Chupatinhas Ali perto do Itaú Ali naquela região Do centro de Jaraguá do Sul Não perca mais tempo Passe lá e confira É um grande showroom Uma equipe especializada Que vai lhe atender bem Vai lhe dar boas dicas Para você não jogar dinheiro fora Você vai estar comprando com pessoas Que tem realmente bom preço e qualidade Cedro Móveis junto no Plantão Policial Que volta amanhã esperando pela sua audiência Até lá Tchau